Bom dia! Hoje é quarta-feira, cinco e pouco da manhã. Hoje já estamos prontos, já estamos até, ó, tudo topa, porque hoje vamos trabalhar lá em São Paulo, né? Está a nossa mala, todos os equipamentos, está o notebook, o gimbal, a câmera, tudo aqui e tal. Ali está o Nexona, não te abandona. O que eu conseguir gravar, eu vou gravar para vocês, para você ver que lugar da hora, tá? Se inscreva no canal aí, sabe? Vai ajudar a gente sempre a produzir mais conteúdo. E é isso aí, acompanha o nosso rolê. E aí, ó, estamos aqui com os maulungos aqui já, ó. Pega direita aqui, meu, não, tem um carro aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Meu Deus, não, cara. Os caras, isso aqui, velho, não foi programado assim, tipo... E aí, ó, a gente está aqui com os caras aqui, ó. Filmei, velho, filmei, eu filmei aqui, ó, fala o que você se sentiu. E aí, beleza. Tem que se apresentar na hora que começa a... Não, já foi, já. Nós passou o maior perringo aqui, agora você tem que falar, beleza. Olha quem está no toque hoje, é o... Você está filmando, hein, mano? Dominique Touretto. Vai, mano. Aí, aqui, ó, a frente de boa, mamãe. É, mano, é mó da hora. Aí, está aqui, mano. Pode ir reto aqui, né? Pode ir reto, mano. Vai, vai embora. Olha lá, o Matheus encostou ali, ó. Olha lá, pronto, já era, velho, certeza que ele funou um cannabis, velho. Oh, para. Fala, fala a verdade, velho. Não, pô, eu sou cristão. Oh, ficou namorando até tarde, né? Paramos aqui no grau, cara do meliante aí, ó. Olha o mestre. O mestre, vamos gravar, ó. Paramos para tomar um café, ó, que louco. O Matheus falou lá, mano, pega aí que o Fábio paga. Vem, Fábio, você vai pagar, né, mano? Galera, ó, olha uma paradinha aqui, ó. Isso aqui, ó. É bem, minha, ó. Chate, obrigado. Acaba muito de chegar. Aí, galera, com uma aveia. Eu estou apresentando todo o acúmulo para eles. E eu estou gravando aqui com um bumbum aqui no anfiteatro. Olha que tá lá, cara. Fiteatro. Mano, na moral, olha esse andar, velho. Esse andar aqui, onde se mais, ó, olha o sofazão que da hora. Aqui, ó. Olha isso aqui que da hora. Isso aqui é muito massa, mano. Isso aqui, ó. Ó, tem uma rede aqui, ó. A galera fica acoletada aqui e tal, sabe? Lá embaixo, ó. Um monte de mesas e tal. A galera fica tudo ali trabalhando, né? Com a vista lá, com as paradas lá. Estou num andar mais top que tem aqui. Tipo, aqui, né? As mesas dos caras e tal. E aí, ó. Quando você vira pra cá, ó. Olha o que tem aqui. Mano. Muito louco. O choque aqui. E aí, a gente tá aqui. Ó, muito da hora. E aí, a gente tá aqui. E aí, a gente tá aqui. E aí, ó. E aí, ó. A galera, agora a gente tá indo almoçar. Vamos almoçar nesse shopping. Você vai comprar uma rádio de minha família. Vou comprar com você. Mano, aqui ninguém anda desarrumado, não. Todo mundo é mó chique, né? É verdade. E aí, pessoal, acabou o nosso rolê. Agora estamos tomando um cafezinho aqui, ó. Olha lá, os caras. Todos tomando um cafezinho. Tem um cafezinho aqui. Estamos trabalhando. As câmeras estão todas ali, ó. O culto tá começando. Agora é 75. O culto vai começar. E a gente tá aqui, né? Porque a gente veio diretão. Porque o rolê é esse. E cabana que não vai pra casa. Já vou encerrar o vídeo aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Só espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal aí. Deixem o seu gostei aí. Porque vai ter mais vídeos. É isso aí. Muito obrigado a todos. E valeu!